Bom, gente, então, boa tarde, certo? Hoje, dando continuidade ao nosso tema da modernidade, a gente vai ver a origem dessa modernidade, está certo? Na Europa. E um dos temas, talvez, de grande importância nesse processo da compreensão do que foi a modernidade. E eu acho que, assim, nenhum aluno, nenhum arquiteto passa pela vida e segue adiante se não souber o que foi a Bauhaus. Eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar nessa escola alemã chamada Bauhaus, certo? A Bauhaus, ela, para mim, como arquiteta, como professora, me influenciou desde o primeiro momento, quando eu estudei, certo? Até depois, quando comecei a dar aula e dava aula também para o pessoal de artes, de comunicação e arquitetura. E quando eu comecei a ver os arquitetos, os pintores, os escultores, os produtos da Bauhaus, eu me encantei com a Bauhaus a vida toda. E eu confesso para vocês que eu tenho, particularmente, muito afeto pela Bauhaus e muita influência da Bauhaus em todo o meu trabalho. E como pessoa também, porque a filosofia dessa escola, a forma de pensar, de ver, de fazer arquitetura, eu acho impressionante. E assim, e quanto mais a gente estuda sobre a Bauhaus, mais descobre coisas e mais surge, sabe, alguma novidade, algum tema novo, contemporâneo, que estão descobrindo. Uma coisa impressionante, certo? Então, a gente vai ver, pode passar um pouco, tá certo, nessa aula de hoje, sobre a Bauhaus. E eu queria dizer para vocês que o que a gente vai ver aqui é uma espécie de grande introdução e que é fundamental que vocês procurem sempre que possível complementar essa informação, certo? Porque, como eu disse, são muitos livros, são muitos filmes, são muitos artigos, tem um site, tem um Instagram. Eu sigo até o Instagram deles, certo? Que relembra a memória da Bauhaus, certo? Então, procurem ler mais, ver mais sobre a Bauhaus. Além disso, que eu vou mostrar, tá certo? Essa imagem que vocês estão vendo é o prédio da escola, que foi feito na cidade de Dessau, já na segunda fase da escola, tá certo? E a gente vai, depois, retomar esse edifício, tá certo? Pode passar. A gente vai começar com uma retrospectiva histórica da escola. E, claro, que quando a gente fala da história da Bauhaus, não tem como não vincular ao maior representante dessa escola, um dos criadores dela, que foi Walter Gropius, certo? Gropius era um arquiteto alemão, certo? Nasceu em 1883 e faleceu em 69, tá? E ele foi um dos criadores dessa escola. Ele deu a sua vida, né? Viveu grande parte da sua juventude, seus primeiros anos profissionais, seus ideais sociais, filosóficos, existenciais, e arquitetônicos e artísticos. Ele depositava nessa escola, certo? Então, é fundamental a gente fazer menção a Walter Gropius, certo? Pode passar. Esse material que eu estou mostrando a vocês, ele tem uma peculiaridade. Ele é todo diagramado, certo? A arte gráfica, o desenho gráfico dessa aula, é todo baseado na Bauhaus, né? A tipografia, a letra, certo? A diagramação, o equilíbrio, a linha, o ponto, as cores, são o Bauhaus. A Bauhaus é mais que uma escola, certo? Ela virou um estilo, tá certo? Se o Art Deco, como a gente viu, tinha aquela pegada gráfica, né? De trabalhar com motivos florais, a presença da mulher também, nos cartazes, as letras, o dourado. A Bauhaus é o oposto. A Bauhaus é o início de uma linha minimalista, é de uma linha mais clean, de uma linha mais geométrica, de uma linha mais abstrata, mais limpa, mais cubista, certo? Mais gráfica, arquitetonicamente falando, certo? Como, por exemplo, né? Essa informação que vocês estão vendo com essa barra, esse ponto e esse nome. Tanto que, baseado nisso, eu fiz a capa dessa aula. Pode passar. Então, as artes gráficas chamam a atenção. O termo Bauhaus, né? Alemão é uma língua bastante difícil para a gente, né? Porque nós, latinos, temos uma base romana, né? Da língua latim, que vem com uma semelhança com francês, com italiano, com português, com espanhol. E o alemão, ele, numa palavra, tá? É praticamente uma frase, né? Porque Bauhaus é a junção de duas expressões. Bau e Haus, que é casa de construção, certo? Como a gente vai ver. Que é o inverso da palavra Bauhaus, Bau. Que é construção de casa, de uma casa, tá certo? E, então, Bauhaus seria casa de construção. O significado da palavra em alemão, certo? Pode passar. Então, esse termo, né? O termo Bauhaus, tem a segunda parte do nome Haus, que quer dizer casa em alemão, e Bauen, para construir. Tá certo? E esse termo, esse nome da escola, fez com que a escola passasse, né? Essa ideia, essa filosofia que ela tinha. Que era do aprendizado da arte, como fazer artístico. Não só criar, mas executar, construir. Aquela coisa da construção, que eu tenho falado muito. Da arquitetura enquanto construção. Sim, mas a Bauhaus não foi só uma escola de arquitetura. Ela era uma escola multidisciplinar. Era uma escola de artes e ofício. Era uma escola que juntou a Belas Artes com uma outra, que a gente vai ver também lá na frente. Certo? E ela tinha uma preocupação estética, a forma plástica, social. Porque quando a gente vai ver que o momento histórico é depois da Primeira Guerra Mundial, que foi em 1914, e a Bauhaus é fundada em 1919, logo depois da Primeira Guerra Mundial. Certo? E também tinha um projeto político. Certo? De romper, tá certo? Com as diferenças sociais. E se propondo, através disso, a ferramenta do projeto e do design. E, consequentemente, da construção. Certo? Então, ela tinha um cunho estético, porque ela procurava uma forma nova. Novas formas, novas volumetrias, novos vocabulários plásticos. Tinha preocupação social, porque queria ajudar a reconstrução europeia, e principalmente ali do norte da Europa, da Alemanha, e os países circunvizinhos. Por isso é essa coisa social. E tinha esse cunho político, tá certo? De estar, através da arte, propondo-se a fazer algo que contribuísse com a melhoria da sociedade. Ela tem um período de vigência de 1919, quando ela é criada, a 1933. Então, foram aí 29, 10, 14 anos de escola. Ela foi fechada pelo Hitler, certo? que perseguiu os professores da Bauhaus, e eles tiveram que ir embora da Alemanha, como a gente vai ver, para outros países, principalmente para a América do Norte, que eles foram. Certo? Então, durante esse período de 14 anos, tá certo? A Bauhaus vai ter três fases que a gente vai ver. Certo? E ela começa a funcionar na cidade de Weimar. Deixa eu abrir aqui o chat, que eu vou botar aqui. Weimar, a cidade onde ela foi, ela funcionou de primeiro. Quando ela começou a funcionar, pode passar, ela, ela, ela existia num prédio que não era moderno. Ela existia numa edificação antiga da cidade de Weimar. E antes de eu falar das influências, eu vou falar um pouquinho do que foi Weimar para vocês. Weimar era uma cidadezinha próximo de Berlim e que era muito tradicional. Inclusive, num filme, num seriado que está disponível na televisão fechada, não sei se foi na Prime, não me lembro, eu assisti uma série recentemente sobre a Bauhaus e ela se passa nessa escola de Weimar. E é um prédio meio eclético, certo? Escuro, tá? Numa cidade que com casario todo antigo. Quer dizer, era meio contraditório, onde a Bauhaus foi criada para você o que ela era. Quer dizer, ela funcionou durante seis anos, certo? Nesse edifício, em Weimar, de 1919 a 1925. E essa cidade, ela tinha uma classe social muito elitizada e muito tradicionalista e que ia de frente contra as propostas da Bauhaus. Então, o Grópios e vários outros professores da escola, Grópios como diretor, como mentor da escola, ele sofreu muita perseguição, certo? Lá ele vai mal, pelas ideias futuristas dessa escola. Então, quer dizer, ela não nasceu assim, às mil e uma maravilhas, não. Ela nasceu enfrentando um bocado de dificuldade. E aí, foi quando, também, outra coisa que eu fiquei assim, pressionada, é que existia muito preconceito e principalmente quanto a participação das mulheres na escola. Tanto na parte de artes, de tecidos, de tecelagem, de imobiliário, quanto de arquitetura. E é impressionante porque somente agora, no século XXI, com o empoderamento feminino, o discurso feminista recém-retomado, as pesquisas do papel da mulher no ensino, nas artes, na produção arquitetônica, é que algumas mulheres que atuaram na Bauhaus estão vindo à tona. Certo? E esse seriado trata justamente disso, da trajetória de uma mulher lutando dentro da Bauhaus. e é interessante que ela acaba se envolvendo também sentimentalmente com o Grópios, o diretor da escola. Vocês vão assistir. Eu não vou contar, não, senão vocês perdem a graça. Senão eu vou acabar contando a série toda. Eu não posso, é só um spoilerzinho. Certo? Mas procurem ver que é muito legal. E aí a gente entende mais como foi essa questão da Bauhaus na dificuldade. Então era um prédio antigo com diretor com ideias novas que vieram professores de várias partes do mundo. Certo? E com da Rússia, da Hungria, da Suíça. Tinha professores de vários países, não só alemães. Alunos também de vários países. Certo? Inclusive também da própria Alemanha. mas, assim, agora as pessoas que iam para lá eram revolucionárias. Elas queriam a novidade, queriam o novo. Certo? E aí a questão das influências, a gente vai ver as influências de movimentos artísticos, que talvez vocês já tenham estudado em História das Artes, né? Que é o destil, tá certo? o construtivismo russo, tá? E também da nova pintura alemã, tá? Que tem uma nova objetividade. Essa... Se a gente for fazer uma referência ao movimento de estilo, tá? Que é um movimento que tem uma força muito grande na Holanda, tá certo? E através de um arquiteto e design, Gerhard Hethfeld, tá? que cria, né? Essa icônica cadeira chamada Red and Blue, certo? E também é um movimento que tem uma durabilidade de 17 a 31, quase que concomitantemente a Bauhaus, e que trabalhava com geometrismo, com a lógica matemática, com a forma pura, e também com o uso de cores primárias, como o vermelho, o azul, o amarelo, e o movimento de estilo, minha gente, é muito legal graficamente. Eu aconselho a vocês, todas e todos, verem mais sobre o de estilo, porque as artes gráficas, as artes plásticas, a arquitetura, se revolucionou com esse movimento que foi tão importante para a Bauhaus e para toda a modernidade. Pode passar. Teve a cadeira Red and Blue, que foi um marco do movimento de estilo, e teve também outra obra que é famosa e está desse jeito conservada, que é a casa, a residência Rittfeld, Schroeder, que fica em Utrecht, é uma cidade da Holanda. Essa casa, minha gente, foi tipo um protótipo, um experimento, para se fazer uma nova arquitetura ligada ao movimento de estilo. o movimento de estilo, ele tem representantes como Mondrian, certo? Que é bem conhecido e que trabalha como Rettfeld, que a gente está vendo aqui. Rettfeld. Depois eu, porque eu estou escrevendo rápido, certo? E aí, esses artistas, esses arquitetos, eles partiam de uma lógica matemática, para projetar, de um módulo. E essa influência do módulo, da matemática, da lógica, vai ser fundamental na modernidade. Porque a gente que projeta com princípios de modernidade, a gente parte da modulação, certo? Então, o Rettfeld, ele projeta dessa forma, tanto em planta quanto em fachadas, agora, traz uma influência ainda decor, a gente nota essa influência decor no uso dessas marquises, desses balcões, desses corrimãos, isso é bem decor, mas a volumetria não tem mais ornamento, né? E predomina as cores neutras, quais são as cores neutras? Branco, preto e cinza, só. São as três cores neutras, tá? Jogando, dialogando com as cores primárias. Quais são as cores primárias? Vermelho, amarelo e azul, ok? Então, essa casa, ela dialoga a neutralidade com as cores primárias, nos detalhes, apenas, para não ficar profuso e nem cansativo. Pode passar. Pode passar, Lucas. Lucas, tá, vou. Ah, opa. Não. Então, o interior, tá certo, também foi todo desenhado. Volta, Lucas. O desenho, o interior, o desenho, ó, o desenho do interior, o design do interior, opa, aí, o design do interior foi todo também detalhado e seguindo essas características. E é legal, porque essa casa, até hoje, mantém a sua autenticidade e a sua integridade, que são dois valores fundamentais na preservação de uma obra arquitetônica, né? As cores, como vocês estão vendo, os detalhes construtivos, as grandes janelas de vidro, tá, começam a fazer parte do vocabulário plástico formal da modernidade. Pode passar. O piso, olha. Detalhes, né, dessa casa. Vejam a sutileza, a... o respeito, o equilíbrio, né, com o uso da cor. O vermelho, que é uma cor que pesa visualmente, entra apenas com um filete, né, marcando aqui a esquadria. o desenho da esquadria é mondrian puro, é uma lógica de módulos matemáticos de que se subdividem, tá certo, formando esses planos, arrematado por esse pilar super delgado, né, que passa um pouquinho como um detalhe, tudo milimetricamente projetado. Então, é uma casa, realmente, que vai influenciar muito a Bauhaus. essa casa, minha gente, é de 1925, o ano em que a Bauhaus vai mudar para a cidade de Dessal, que a gente vai ver. Pode passar. E aí, tá certo, aqui a gente vendo, né, essa, essa, essa casa, ela foi publicada no livro da Bauhaus, tava lá, essa imagem, eu peguei, né, de um site da Bauhaus, onde tem uns livros escaneados da Bauhaus, tem as revistas escaneadas da Bauhaus, vocês podem baixar esses arquivos, como eu baixei, certo, e imagens de época, né, com a casa Hettfeld, que tá no livro da Bauhaus, e lá como referência para eles. Pode passar. e é interessante a gente ver que essa casa vai influenciar tanto a Bauhaus, tanto no que diz respeito à própria arquitetura da casa, quanto ao design de interiores, porque os móveis, né, as escrivanias, os carrinhos de apoio, as cadeiras, todas dialogam com a arquitetura, como um todo. não é aquela casa que é moderna, mas interiormente a decoração não tem nada a ver com ela, entende? Então, ela é toda casada, né, interior com exterior. A iluminação, os painéis, o mobiliário, tudo, certo? Pode passar. São imagens também extraídas do livro da Bauhaus. Bom, após a influência do Deistil que a gente viu, né, principalmente através do Rettfeld e do Mondrian, com as composições, com as cores, a gente vai ver a influência também muito forte do construtivismo. O construtivismo é na Rússia, certo? Começou nas artes plásticas, tá? E com o pintor, né, Vladimir Tatlin, certo? Esse que está aqui na imagem, certo? O grupo divulgava que a arte precisava da ideia de revolução. Então, imaginem que Tatlin, certo? Naquela época onde os museus, os grandes museus eram neoclássicos, eram academicistas, faziam esculturas de heróis, de imperadores, de reis e rainhas, tá? Entra com uma escultura altamente chocante para a época, certo? Em madeira, em aço, tá? O aço já meio que enferrujado, como a gente chamou hoje, um aço cortém, certo? Naqueles anos. Então, o construtivismo, ele traz essa essa tapa na sociedade, digamos assim. tá? Eles, artisticamente, eles queriam alertar a população, a sociedade, que o que as pessoas estavam vivendo naquele momento era um momento muito duro, muito ríspido, muito difícil. De pós-guerra, o mundo tinha passado pela primeira guerra mundial. Várias cidades tinham sido demolidas, destruídas bombas, milhares de pessoas tinham morrido, entende? Era, foi uma crise muito grande, entende? É, imagina, a gente não está vivendo agora uma pandemia de saúde, imagina se fosse uma guerra onde, além das mortes, tivesse destruição das cidades. Uma guerra é isso, certo? Então, os artistas, eles, com mais sensibilidade, queriam expor através da arte essa angústia, essa dor. Então, eles trazem esse tipo de manifesto, certo? E o Vladimir Tatlin dizia que a escultura é a grande forma de expressão, certo? E que a pintura e a escultura precisavam ter também uma funcionalidade, não poderia ser apenas estética, função estética, plástica, pode passar. Então, vamos lá, vendo o construtivismo. Esse construtivismo, ele toma conta das ruas, certo? Através de intervenções urbanas, grandes esculturas, que, como essa do Tatlin, que lembra, né, uma estrutura de um edifício, tá? em desconstrução. E é engraçado porque o desconstrutivismo é um movimento contemporâneo onde a gente vai inventar o 5, onde Frank Gehry, né, onde Peter Eisman, certo? São arquitetos contemporâneos, contemporâneos, certo? eu estou aqui colocando o nome deles, Frank Gehry e Peter Eisman, eles trabalham com desconstrutivismo, mas o desconstrutivismo, na verdade, ele tem um início no construtivismo, curso, né, que ao ser de construtivista, propõe, como é nessa escultura, uma certa desconstrução da estrutura, né, desnuda a um objeto para se mostrar nu e cru, certo? Para, como eu disse, dar um choque na sociedade, que trabalhava com outro tipo de representação nessa época. e de repente ele botar isso na rua, o pessoal fala o que é isso? Qual é a função disso? Então, tem uma função social, política, educativa, pode passar. A Rússia, ela foi muito importante para Bauhaus, porque a Rússia, diferentemente do que chega até a gente do Ocidente, a Rússia sempre foi uma grande potência, como a China também, né, e aqui no mundo ocidental a hegemonia norte-americana não nos deixa, nem nos deixou ver durante muito tempo o que se produzia naqueles países, certo? E hoje, né, a gente consegue ver, visitar algumas exposições, ter acesso a livros, tá? A internet também ajuda muito em a gente conhecer essa produção artística russa, né, a que a gente está vendo peças construtivistas russas do início dos anos 20. Olha que contemporâneo, né, maquetes de edifícios com telas, com formas geométricas, formas espiraladas, certo? Porque não existia, minha gente, o diálogo entre o mundo oriental e o mundo ocidental, era aquele distanciamento, está entendendo? Ninguém tinha acesso, ninguém sabia o que estava acontecendo por lá, e quando veio a Guerra Fria depois, foi pior ainda, certo? Então, no construtivismo russo, tá, que ocorreu no início do século 20, lá em Moscou, tá certo? Eles vivem durante, né, essa primeira guerra mundial, tá certo? e tem artistas como Malevich, aqui citado, e Eulizitisky, certo? E que são nomes para a gente meio esquisitos, né, porque o russo tem essa coisa do Ká, bem presente, e do Tch, né, do Malevich, do Lizizik, Melnikov, né, do Tatren, que eles vão ser fundamentais na formação desse movimento, tá? onde arte e estrutura, arte com arquitetura, né, tá muito presente, pode passar. E aí são maquetes do que o construtivismo russo fazia na década de 20 do século 20, né, um jogo cúbico de volumes, é, usando a cor cinza, o preto e o vermelho, e o vermelho acaba sendo muito adotado pelos países comunistas, né, pela Rússia, pela China, por Cuba, e você ainda vê muita influência construtivista nesses países. Eu estive em Cuba em 2016, em Havana, e eu fiquei impressionada porque em Havana, o aeroporto de Havana, alguns edifícios de Havana são totalmente construtivistas, desse jeito que vocês estão vendo. Pode passar. E o construtivismo, ele também vai ter um movimento muito forte e que eu acho super legal nas artes plásticas, assim, né, nas artes gráficas, na elaboração dos cartazes, e esses cartazes, eles apresentam essa geometrização na diagramação, né, as cores, também, vermelho, preto, branco, certo, e que isso vai ser bem forte e hoje também muito retomado por vários movimentos. Pode passar. Eu estou lembrando que eu vi uma exposição no Sesc Pompeia no ano passado sobre a Bauhaus e sobre a escola russa que influenciou muito a Bauhaus e eu vi esses cartazes que eu estou mostrando a vocês originais e é muito legal você ver isso, né, como esse que é um marco que é uma inclusive ele é muito retomado hoje quando você quer fazer algum protesto em movimentos estudantis e tudo é como se fosse uma operária gritando pedindo atenção pedindo socorro por um posicionamento sociopolítico naquela época, certo, e que hoje esse tipo você pode fazer uma releitura dessa arte, uma estilização e trabalhar em cima, muito legal. Esse cartaz é um clássico do construtivismo ruso, muito bonito ele, muito simbólico, pode passar. e também é impressionante nas artes plásticas, né, quando a gente vê as pinturas e as pinturas russas é do construtivismo russo, eu vejo muita influência, muito diálogo com o cubismo, com o cubismo analítico, com o cubismo sintético feito pelo Picasso, pelo Braque, Pelo Leger, que, né, eles estavam contemporâneos à problemática das máquinas, né, da industrialização. Então, aqui a gente vê roldanas, certo, engrenagens, sendo representadas figuras geométricas e com fuligens, o tom preto, cinza, quer dizer, isso é uma novidade, uma inovação em termos de temática e de técnica. Então, a Rússia, através do construtivismo, vai influenciar não só a Bauhaus, mas também a França, né, com o movimento cubista e que estava acontecendo lá com Picasso, Braque, Gris, Leger e todos os outros. Pode passar. na escultura, né, a gente fala de dois irmãos que foram, assim, fundamentais. São grandes escultores, eram grandes escultores, faleceram, que eram o Antoine e Alex Pevisner, certo? Vejam o tipo de escultura, né, que eles já faziam naqueles anos. E são esculturas, também, eu estou usando muito esse termo, inovadoras, porque tudo isso, gente, não era feito naquela época. Isso foi inovação naquele tempo, trazer esse tipo de escultura estruturalista, concreta, bruta, né, com sua materialidade exposta. imaginem essas esculturas ao lado de esculturas de santos, de anjos, de bustos, de imperadores. Então, era, assim, um choque, entende? Em termos artísticos. Eles foram muito corajosos e enfrentaram muitos problemas para poder impor uma nova linguagem artística. e isso vai ser fundamental, também, para Balvanse. Pode passar. Olha só, essa escultura de Naum Gabô, certo? Olha que peça mais contemporânea, né, gente? E pensar que essa peça tem 100 anos, tá? Olha só, nem hoje os artistas têm essa sacada de fazer uma obra tão incrível como essa peça escultórica, com essa materialidade, essas formas abstratas, essa transparência, né, do vidro com o aço, fantástica, certo? Pode passar. Esse artista, Eulizistique, né, também fenomenal, e como ele vai influenciar a Kandinsky, que era professor e pintor, ensinou na Bauhaus, e era um russo também, que conviveu com o construtivismo russo. Então, essa geometrização das formas, né, essas cores neutras, o branco, o preto e o cinza, contrapondo com cores mais ocres, isso tudo vai mexer, tá certo? Com a cabeça criativa de quem estava na Bauhaus, e vai querer trazer isso para quê? Para o design, para a tapeçaria, para os ritrais, para a arquitetura, para os pisos, para os painéis, e vai influenciar toda a modernidade, inclusive a nós, brasileiros, né, quando a gente vê os painéis de Atos Bucão, de Borlemax, tá, a gente vê um vínculo total com esse construtivismo russo. Pode passar. Essa arquitetura soviética, né, digamos assim, mais pesada, mais monumental, né, porque a arquitetura moderna soviética é monumentalista, né, é, assim, grandiosa, um pouco desproporcional, né, mas que rompia com aquele neoclassicismo. Pode passar. E aí, esse artista que eu acho também fantástico, que eu falei há pouco, Malevich, eu tive a oportunidade de ver no Jorge Pompidou em Paris, anos atrás, uma exposição só dele, minha gente, fantástica. E é legal, porque, como eu disse, os países europeus agora estão trazendo esses artistas russos à tona. Então, os museus franceses, tá, londrinos, dedicam exposições inteiras a essa arte. Então, você vê pinturas de Malevich, vê mobiliários, vê painéis, assim, de uma criatividade, de um abstracionismo, porque isso é forma abstrata, isso é a geometrização da arte para a arquitetura. Pode passar. E aí, vocês vejam, a gente viu isso lá na Rússia, viu na Holanda, o destil, tá, e de que forma isso vem para a Bauhaus? como é que os alunos da Bauhaus incorporam isso, né, nos seus produtos, nos seus projetos? Os professores da Bauhaus, o curso da Bauhaus, eu quero falar para vocês, que era um curso de seis anos, certo? Ele durava seis anos. Era um curso que tinha três anos de curso básico, e o curso básico, o aluno passava pelos ateliês de forma plástica, materiais, ele fazia todo o básico artístico, de pintura, escultura, tudo, teatro, música, cenografia, tudo, para depois ele escolher, tá certo, qual aquela área que ele ia se especializar. nos três anos seguintes, ele iria se dedicar só àquela atividade. Então, se ele fosse trabalhar com design de imobiliário, aí ele ia ficar, né, só nessa parte. Se fosse com tapeçaria que tinha, só tapeçaria, pintura, de murais e vitrais, também, arquitetura, também, então, mas todos primeiro estudavam juntos. E quando estudavam juntos, eles tinham os melhores professores naquela época, certo? Tinham os meio radicais, meio, né, que pregavam a pureza do ser, né, e da arte, tá certo, como finge, inclusive ele se vestia parecendo um monge budista, ele raspava a cabeça, um óculosinho bem sutil e uma roupa bem clean, bem minimalista, tá? Então, o que ele pregava filosoficamente com os seus alunos, ele fazia na sua produção e na sua arte e assim por diante. Então, a filosofia, o existencialismo, a discussão toda ideológica estava por trás da produção artística. e essas influências pictóricas, escultóricas, vão chegar para Bauhaus e eles vão querer fazer a junção de arte e artesanato. Arte e construção. Produção industrial com arte. Ah, teve a revolução industrial, ok, eu agora posso produzir em série, massa, mas como é que eu vou trazer a criação para a produção em série? Isso é a importância da Bauhaus. A Bauhaus foi a primeira escola de design. Isso é fundamental para o design. Por quê? Porque juntava arte e artesanato. O que é arte e artesanato? É ciência fazer. Prática com teoria. isso, esse aporte existencialista, filosófico, é fundamental. Porque isso vai trazer uma qualidade incrível. O que vocês estão vendo aí na imagem é o quê? Um berço. Um berço desenhado pelo pessoal da Bauhaus. Certo? E vejam que o berço, né, mais purista. Purismo foi um estilo criado pelo Le Corbusier, com o primo dele, Janeret. Mas também com a influência cubista, né, as formas puras, né, linha retas, estilizadas. E o uso dessas cores, né, tão presentes no movimento da estilo e no construtivismo como a gente viu. Certo? Pode passar. Ô, professora. Oi. Só faço perguntar uma coisa. Diz. Aliás, mais uma curiosidade. A senhora mostrou aquela casa, né, e aí as cores lá, elas eram bem menos usadas com pontualidade. E aqui, nessas, enfim, nas artes ou nas esculturas ou nesse berço mesmo, as cores são bem mais, são usadas com bem mais, é, bem mais fortes. Não sei se foi uma especificidade. Não, mas é porque, assim, naquela casa que eu te mostrei do Hettfeld, certo? Na Holanda, branco, o branco na arquitetura domina sempre, certo? Agora, nos objetos, nos objetos, a cor era trabalhada, certo? Ah, tá certo. Agora, na arquitetura predomina a volumetria branca, sempre. A arquitetura moderna, a cor adotada nas volumetrias, geralmente, sempre é branca. A cor como decoração, digamos assim, entra nos objetos, entende? Entende. Em painéis, pode entrar uma parede apenas, com uma cor, mais entrapontual, certo? Como, por exemplo, a gente está vendo aqui nessa criação de planos, né? Olha, quando o design, eu não sei se vocês já estudaram alguma coisa sobre o design, a ciência do design, né? O design, ele tem uma ligação muito grande com a arquitetura. E até pouco tempo atrás, era nós, éramos nós, arquitetos, que fazíamos design. O curso design é relativamente novo no Brasil, e a profissão também. Agora, na Bauhaus, isso já existia. E é engraçado, porque quando você cria um padrão, tá? Como esse que a gente está vendo, isso é um padrão, isso é um módulo, isso é uma criação. Essa criação, ela pode ser aplicada em vários produtos. Ela pode ser, ela pode ser aplicada numa estampa, ela pode ser, se tornar um azulejo, uma peça cerâmica, ela pode se tornar uma peça gráfica, certo? Então, quer dizer, esse módulo, esse padrão, tá certo? Ele vai ter uma linguagem, né? E essa linguagem, é como eu disse para vocês, se vocês forem fazer um estudo dessa forma, através do estudo das linhas, dos alinhamentos, vocês vão encontrar nesse desenho toda uma relação neoplástica. O que é neoplástica? É ligada ao movimento de estilo. O neoplasticismo, onde Mondrian foi o maço, que é o quê? Trata das relações matemáticas, que dá origem ao uso de tramas modulares, de uma sequência lógica. E isso vai ser a base da modernidade, certo? Pode passar. Ô, professora. Oi. Sou eu, Fábio. Eu li que lá no Barraus, na escola, eles, no curso preparatório, conhecido como VORCUS, nos três primeiros anos, eles se detenham basicamente ao estudo do design, do espaço, forma e plástica, geometria, mais essa parte voltada à parte do design, para depois ter um estudo histórico das tipologias arquitetônicas, movimentos artísticos, etc. Como é que a senhora vê isso na formação de um aluno do curso de arquitetura em relação deles lá conosco, em relação entre a gente e eles, por exemplo? Eu acho que existe ainda uma grande distância. Eu acho que nós estamos ainda muito atrasados, porque, por exemplo, o curso de arquitetura poderia ter um diálogo maior com duas áreas que eu acho fundamental. Primeiro, as artes, no primeiro momento, a gente, vocês só têm uma disciplina de estética, né, trabalha uma de forma plástica, certo? Mas poderia ter mais o fazer, entende? Vocês, alunos, acabam sem ter a oportunidade de mexer mais com as mãos, de sentir mais a materialidade, de construir, entende? Então, o nosso curso, por exemplo, eu acho, eu já coloquei isso em projeto, na discussão do projeto pedagógico, que essas disciplinas que tem de cálculo, física, matemática, sei lá o quê, essas outras, sabe, não tem essa importância, a gente poderia ter um tempo muito maior para vocês desenharem mais à mão, pintarem, esculpirem, montarem estruturas, esses ateliês básicos, no primeiro ano, devia ser, assim, um ano prazeroso para vocês, de boas-vindas, de chegar, vamos relaxar, vamos criar, vamos, não tem esse choque lá que, infelizmente, a gente tem, e eu acho que é isso, que a gente tem que batalhar, e a segunda é o distanciamento da construção, que é a distância do canteiro de obras que o nosso curso tem, né, e a Bauhaus, ela, inclusive no filme, passa isso, eles construíram, os alunos construíram uma casa, os alunos fizeram com os professores, eles foram os pedreiros, carpinteiros, pintores, porque, gente, a gente só aprende fazendo, tá entendendo, pegando no material, vendo o traço, vendo como é que se bota um piso, como se assenta uma janela, como se pinta uma parede, porque uma coisa é dizer, faça, outra coisa é você fazer, e a Bauhaus, ela tinha isso, a Bauhaus era um verdadeiro canteiro de obras, inclusive, Fábio, o Luiz Nunes, aqui em Recife, que estudou na escola carioca, e veio, e era mineiro, estudou lá no Rio e veio trabalhar aqui nos anos 30, trouxe a modernidade para o Nordeste, ele aplicava nas obras dele, aqui em Pernambuco, o canteiro de obras da Bauhaus, sabe o que ele fazia? Ele mostrava aos pedreiros, aos pintores, revistas da Bauhaus, de artes, de pintura, a gente, arquiteto, aprendia com os pedreiros, com os peões, e os peões aprendiam com a gente, e isso era muito legal, eu acho que isso falta no nosso curso, e isso a Bauhaus fazia, tem um arquiteto, um professor, foi aluno de lá, e depois se transformou em professor, em um dos maiores arquitetos, Marcel Breuer, certo? Que escreve Breuer, assim, mas se lê Breuer, o Marcel Breuer, ele, ele executava as cadeiras dele, ele ia lá para o ateliê da Bauhaus, serrar madeira, botar prego, fazer encaixe, quer dizer, construir, entende? Construir, então, acho que falta isso, no curso da gente, e que a gente poderia aprender com a Bauhaus, isso, nesse primeiro momento, as artes, gerais, e no segundo momento, a construção, o canteiro de obras, que, inclusive, tem universidades brasileiras retomando o canteiro de obras nos seus programas atuais, a USP, a FAUSP, tem o canteiro de obras, a PUC Campinas, e várias outras, é porque está sendo retomado hoje, no Brasil, a questão da tectônica, que tectônica é isso, como sempre eu falo, a dimensão da construção, e que a Bauhaus começou isso, porque Gróprios tinha essa sensibilidade, como diretor, e de implantar isso lá, isso é importante. Obrigado, obrigado. Nada. Então, continuando, a gente vê que a Bauhaus, ela tem uma influência, do movimento, da escola de artes, and crafts, certo? que era de artes de ofício, do Heuri Vandevelde, que foi um design decor, ele era um design decor, está certo? E que essa escola vai influenciar a parte de imobiliário na Bauhaus, está certo? Pode passar. essa parte de imobiliário foi muito forte. Quando a gente entra no site da Bauhaus, que vocês podem entrar, baixar as revistas, os livros, vocês vão ver as capas, onde tem os professores, que estavam lá, Gróprios aqui, certo? Eu não sei o nome de todos, porque é difícil, mas tem os mais famosos, tá? Como Jonas Item, que foi um mais purista, tá? Que ele era bem exigente, que parecia um monge budista. O Theo van der Burg, certo? O Kandinsky, que era um russo, esse aqui de chapéu, que pintava, foi o pai do expressionismo abstrato, maravilhoso ele, adora o Kandinsky. Paul Klee, que um pintor também, também foi professor da Bauhaus. O Laszlo Morrolli Nagy, também muito bom. Marcel Breuer, esse que eu falei, que foi um arquiteto, que estudou na Bauhaus, que foi professor da Bauhaus, e depois foi para os Estados Unidos, e se transformou num mega profissional. O Hans Meyer, certo? Que era mais radical, como a gente vai ver. O grande mestre, Mies van der Rohe, que a gente vai estudar aqui, que é o papa, né? Da modernidade, e do detalhe construtivo, da tectônica do aço. O Oscar Schellmer, e o Joseph Albert, certo? Agora a gente vê nessa foto, né? E na capa, pouca presença das mulheres. Porque, como eu disse para vocês, havia ainda muito machismo naquela época. E as mulheres, mesmo sendo grande parte das alunas, certo? Ainda ficavam restritas a determinadas ações, como, por exemplo, a tapeçaria, os vitrais. Era difícil ver a mulher na arquitetura ou no mobiliário. Está entendendo? E o filme esse, que o Ivanilus colocou o nome aí, trata sobre essa realidade. Elas queriam, às vezes, participar, mas tinham professores machistas que vetavam. Entende? Era complicado. Não foi fácil, não. Pode passar. Como até hoje ainda existe, né? Aqui a capa, né? De uma das publicações da Bauhaus enaltecendo quando eles mudam de Weimar da primeira cidade para Dessau. Essa cidade, essa escola que vocês estão vendo na capa já foi em Dessau, que foi feito um projeto novo para sair do antigo edifício, certo? E olha como eles eram criativos. Eles faziam o rosto dos professores com quadrados, círculos, formas geométricas e tudo em preto e branco e só o nome aqui coloridinho com as cores primárias. Isso é arte Bauhaus. Isso é estilo Bauhaus. Certo? E a letra Bauhaus que existe até hoje, né? Se você for ali nas opções de fontes, está ela lá. Pode passar. Os princípios, né? Da Bauhaus. era a ligação com a sociedade e trabalhava em cima de três princípios. Um direcionamento para uma nova arquitetura, a rejeição de todos os objetos e adereços burgueses, aquelas coisas mais rebuscadas, retorcidas, eles não queriam saber, eles queriam uma coisa nova e, de certa forma, retorno aos princípios clássicos, certo? Da arquitetura. Quais são os princípios clássicos, minha gente? Da arquitetura. Equilíbrio, harmonia, proporção. Que a Grécia e que Roma pregavam? A modernidade é clássica. A Bauhaus é clássica. Porque clássico é uma palavra atemporal. Você pode usar um termo clássico em qualquer momento, até hoje. Fulano é clássico. Ah, o meu trabalho é um trabalho clássico, mais limpo, mais equilibrado. Ah, não, meu trabalho é mais pós-moderno. Então, ele rompe, ele não tem ligação com o clássico. Mas a Bauhaus, não, ela se propunha a ser clássica dentro da modernidade. Pode passar. E aí a gente vai ver que tipo de arquitetura foi produzida lá na escola. Nesse filme que eu citei, eles desenham uma casa, certo? Para um empresário que topa bancar o projeto e eles fazerem a casa dele, certo? E essa casa foi feita um concurso entre os alunos e um dos alunos ganhou esse concurso e eles juntos, em equipe, construíram a casa para o rico empresário que acreditava nas ideias da Bauhaus. Nessa página do livro que vocês estão vendo que diagramação bonita, não tem como não falar esse B, esse ponto, essa letra com essa barrinha em cima vermelha, a página aqui, o canto da foto. Eu acho fantástica essa diagramação. e a gente procura usar muito nos nossos livros isso. Eu confesso para vocês que sempre o que eu faço é baseado para dentro de mim ser Bauhausiana, eu sou Bauhausiana, eu assumo, certo? E essa casa que traz, se vocês verem os detalhes dela, o piso aqui do paisagismo, o desenho das fachadas, é todo neoplástico, é todo mondrianesco, é todo destil, certo? Pode passar. E aqui uma maquete virtual, mas isso é contemporânea, essa maquete. Eu peguei da planta da casa que eles estão fazendo a reconstrução virtual, com ferramentas tridimensionais para entender como era o projeto dessa casa, uma casa pátio, um pátio central, lembra muito uma casa romana, com um átrio aqui, um poço interno, um jardim, e a casa em volta, pode passar. Por isso a ligação com o classicismo. E aí, minha gente, a Europa precisava ser reconstruída, a arquitetura tinha que ser funcional, tinha que ser modulada, tinha que ser rápida, tinha que ser tudo pré-fabricado. E começa a surgir aqui a HABES. O que é HABES? Habitações de Interesse Social. Começa nessa época. A HABES, minha gente, que é a Habitação de Interesse Social, que é tão falada hoje na Habitação Popular, né? Ela começa na modernidade, ela começa na célula básica. O que a pessoa precisa para viver? Precisa o mínimo, tá? O quarto, o banheiro, uma cozinha, uma sala. É o embrião. Ah, mas vai que ele tem dois filhos, tem três, tem não sei o quê. Então, a casa, ela é modulada, ela pode ser feita por etapa. Mas ela tinha que ser racional, porque a HABES é racional, é modulada, certo? É básica, tá? Por quê? A Europa, mas isso não surgiu por nada, não. Surgiu por causa da guerra que houve, da guerra mundial. Estava o mundo destruído e precisava ser reconstruído. E tinha que ser com elementos pré-fabricados, isso é importante, Ivanilson, elementos pré-fabricados que encaixassem ali e que tivesse que ser feito em um mês, dois meses. Tinha que estar não sei quantas unidades prontas. E é isso que está acontecendo hoje no mundo. No Brasil, o déficit habitacional é incrível, né? São milhares de pessoas morando juntas, continuam morando em favelas, cortiços. a maior parte da população brasileira não tem casa. Por isso é que necessita de uma política séria habitacional que se trabalhe com protótipos, modulados, tudo mais. E a Bauhaus fazia isso, certo? Por isso que eu acho, sabe, minha gente, que os arquitetos hoje precisam estudar mais tal quatro. Estudar... Por quê? Porque na modernidade que é tão criticada erroneamente por alguns, para a base de muitas soluções da pré-fabricação que estavam aqui na modernidade, certo? E se você volta, se a Bauhaus vê o que eles estavam fazendo naquela época, parede sobre parede, a escada ali encaixada, o banheiro mínimo, a cozinha mínima, tudo, o custo disso era muito barato, e só que era barato e bonito, porque eles juntavam forma e função. Eles não estavam só preocupados só com a funcionalidade, mas também com a plasticidade, que é uma crítica que eu faço hoje aos conjuntos habitacionais. Quando a gente vê os conjuntos habitacionais hoje, geralmente, eles são feios, plasticamente falando. você vai, é tudo igual, não tem uma diferença de tratamento, e as plantas são todas iguais, e as famílias, as pessoas são diferentes, cada pessoa tem um tipo de vida. Então, por isso é que eu acho que esse olhar sobre a produção da Bauhaus é fundamental para aprender a projetar com eles, fazer bom, bonito, e funcional, e barato. pode passar. Eu me empolgo com a Bauhaus porque eu vejo nela a essência de muitas coisas. Quando eu vejo esse conjunto habitacional que o Gropius fez lá na Bauhaus, me lembra muito a arquitetura do Aravena, que ganhou Pritzker, um arquiteto chileno maravilhoso. Quando você vê as intervenções que ele fez lá no Chile, algumas eu vejo relacionadas com essa arrumação da disposição volumétrica desses cubos. É como se fosse uma arquitetura de container modulada, pré-fabricada, e como é que ela se encaixa? Gente, a pré-fabricação é fantástica, e a Bauhaus pregava isso. E hoje é uma realidade que todos nós, arquitetos, temos que olhar para aprender para fazer. Pode passar. Quando vocês forem pagar a disciplina de projetos de habitação de interesse social, eu digo para vocês, estudem os arquitetos modernos. Estudem. Não deixem de estudar, porque foram eles e os precursores. Certo? Aqui, a gente está vendo na publicação a fábrica Fargos, que foi um patrimônio industrial moderno importantíssimo, porque indústria e modernidade está diretamente ligado. Por quê? Porque na modernidade teve apogeu das indústrias, e essas indústrias, elas tinham um programa de necessidades, de escritórios, de grandes galpões, que precisavam ser funcionais, né? Tem aquela grande parte de produção, está certo, que precisava grandes vão, e são nesses projetos que os arquitetos vão inovar muito. Grópios, certo? Foi um dos primeiros arquitetos modernos a projetar patrimônio industrial. E eu acho muito legal, porque a gente do Grupal estuda, numa linha da gente, o patrimônio industrial. As fábricas Vália, a Rérega, a Bombril, a Premol, a Abés, a Cande, Milha, que o Ivanilson vai estar nessa linha com o Lucas, né? De pré-fabricação e patrimônio industrial. E é tão fundamental. A Júlia fez um estudo belíssimo sobre a fábrica Varig no PCC dela. Então, e a gente tem desenvolvido PIVIC, PIVIC nessa área. Porque a gente tem que olhar essas fábricas, né? Como elas são detentoras de um potencial projetual e construtivo. incrível na parte de fabricação. Construtiva tecnológica falando. Pode passar. E, gente, olha uma planta Bauhausiana. Olha a planta Bauhausiana. Olha o agenciamento Bauhausiana. Parece uma obra de arte, não é? Parece um quadro, mas é uma planta. Isso é que é legal, certo? E eu falo muito isso em projeto. Eu gosto de lecionar tal quatro porque o meu doutorado é em projetos arquitetônicos. E eu trabalhei como arquiteta muitos anos, tive escritório vários anos da vida. E é engraçado porque quando você tem um embasamento teórico, né? E que você joga isso para a parte de projeto, quando você vê uma solução de um aluno que é bom em projeto, você vê a claridade, a clareza da solução nesse desenho das tramas, né? E quando a gente projeta, intervindo, fazendo novo, o que seja, essa pegada mundrianesta, destil, neoplástica, está muito presente. Pode passar. Vai ter uma banca, viu, minha gente, de um aluno que eu estou orientando no dia 30 de setembro de projeto. é projeto, um projeto de um hotel. É um hotel boutique em João Pessoa. Muito legal, na Praia de Tambaú. E vocês estão convidados, vai ser quarta-feira, dia 30 de setembro. Eu depois vou dar a chamadinha, eu peço para o Ivanilce e o Lucas divulgar para vocês assistirem. Porque todos os preceitos da Bauhaus estão nesse projeto, que é a metodologia que eu uso na disciplina de projeto, que foi meu doutorado. Meu doutorado, a gente, a linha dele com o Hélio Pinhon, Tereza Rouvira, a base dele é a Bauhaus. A base do nosso projeto é a modernidade. Então, por isso que eu gosto de estudar sempre o moderno, porque cada vez eu aprendo mais para poder ensinar a projetar com princípios de modernidade, certo? Inclusive, tem artigos meus escritos sobre isso na revista da Unicinos, do Rio Grande do Sul, e na projetar também com metodologia da modernidade. Aqui, vamos ver, entrar na parte gráfica, vocês estão vendo uma capa da Bauhaus, pode passar. E aí, a Bauhaus, eu vou passando, que aqui vocês estão vendo que depois em 1925, ela sai de Weimar e vai para Dessal e Grópios projeta um novo edifício, está certo? E esse edifício dessa nova escola que existe até hoje, certo? Lá, está certo? Ele tem uma planta completamente moderna, uma planta modulada, certo? Uma planta livre, está certo? Com volumes puros, grandes panos de vidro e o predomínio dos vazios sobre os cheios, certo? Pode passar. É bom porque o Ivanilso já bota aqui no chat a informação. É bom porque vocês já podem acessar direto. esse texto que o Ivanilso botou é o que trata sobre a metodologia de projeto. É legal depois vocês verem porque eu uso, eu falo muito sobre a Bauhaus, a forma de projetar moderna na contemporaneidade. E aqui, olha que logo marca mais linda da Bauhaus, minha gente. Eu, para dar aula da Bauhaus é um perigo porque eu fico assim, babando pelos produtos da Bauhaus, esse cartaz com esse escudo, essa letra, olha que coisa mais limpa, mais limpa, né? Pode passar. E o design na Bauhaus, ele é muito forte. E, assim, para quem gosta de design entre vocês, alunos, e de imobiliário, vocês não podem deixar de estudar e de ver mais a produção de Mies van der Rohe e de Marcel Breuer. Certo? Esses dois, sem dúvida, foram grandes arquitetos e grandes designers que fizeram cadeiras clássicas como essas que eu estou mostrando aqui que até hoje, está certo, elas estão presentes. A cadeira Barcelona não está aí, não, mas eu vou mostrar na aula do Mies. pode passar. Aqui. Essa cadeira, ela foi desenhada para o pavilhão de Barcelona em 1929, depois ela vai ser lá usada. E aquele pavilhão, a gente vai ter uma aula só sobre Mies, tá? Uma não, duas, eu acho, certo? Porque Mies tem muito assunto. Essa cadeira, ela tem uma estrutura em aço, tá? Essa estrutura do assento em couro, com essas almofadas em capitonê, tá certo? Em couro, também. É um clássico, certo? E até hoje, ela é vendida. Essas cadeiras todas que eu estou mostrando aqui, certo? hoje, elas têm o direito autoral, né? E algumas fábricas podem, tá certo, fazer a reprodução delas, pagando os direitos autorais. Tem gente que fica copiando, infelizmente. Pode passar. Mas essa parte do imobiliário Bauhausiano, viu, minha gente? Para quem gosta da área de design, eu digo a vocês, tem muita coisa para estudar. A Bauhaus é um mundo, é muita coisa, certo? A Bauhaus, a gente vai, já já, entrar nas fases, ela tem três fases. A primeira fase, em Weimar, a segunda fase, quando ela muda para Dessau, e Gropius ainda era diretor, só que Gropius sai da direção e entra um outro professor, tá certo? Fica pouco tempo, porque ele era muito radical, e depois entra o Mies para a terceira fase, tá certo? E, assim, a lástima é que, infelizmente, a Bauhaus foi fechada, mas a gente vai ver isso já, já. E esses arquitetos vão, como eu disse, a maior parte para os Estados Unidos, certo? e fundam, né, nessas cidades sucursais do pensamento Bauhausiano. Pode passar. Pode passar. Essa parte de texto, vocês veem com calma, eu não gosto de ficar lendo o texto, minha apresentação, eu não tenho paciência. Eu boto mais para ficar como complemento para as aulas de PDF que vocês estão recebendo. Aqui, nesse slide, eu mostro uma foto dos três principais, dos três diretores da Bauhausen. O que eu acho importante é a gente saber quem estava à frente, quem era o diretor, para entender qual era a filosofia da escola. Grópios, esse primeiro, foi o grande nome da Bauhausen. Desde 1919 até 1928, quase dez anos, ele esteve à frente da escola. E ele foi o criador, ele lutou em Weimar, pegou os piores momentos da Bauhausen, e pegou também, foi responsável pelo prédio novo, aquele que eu mostrei, certo? Que é um, assim, um grande exemplo da arquitetura moderna, aquele edifício, certo? Agora, depois, ele sai da direção e entra o Hans Mayer. O Hans Mayer não durou muito, não. Ele era muito radical de esquerda, ele era muito marxista e político e criou um certo dilema na escola, certo? Foi substituído em seguida por Mies van der Rohe, que é esse alemão, certo? Que fica três anos na escola até o seu fechamento por Hitler. E aí, pode passar, a primeira fase, como a gente viu, que foi em Weimar, está certo? Que ela funciona lá, que eu já falei, não vou falar de novo para não ficar repetitiva, pode passar. Que a gente viu muito essa primeira parte. A segunda fase, que é essa, quando o Grópez projeta o edifício, que a gente viu há pouco, quando eu falava da arquitetura bauhausiana, que é modulada, que é equilibrada, que é funcional, que tem atenção à estrutura, que é transparente, são características da modernidade, essa é a segunda fase, quando entra lá em Dessau, certo? Nessa cidade, e que fica ainda um período, Grópios, que sai e entra o Hans Mayer, fica até 1930, essa segunda fase, pode passar, e a terceira fase, né? Sim, antes de ir para a terceira fase, nessa segunda fase, a presença do construtivismo russo está muito forte na escola, eu acho isso legal, né? Porque, olha que, como a gente viu no início, né? Esse construtivismo russo tem características muito importantes para a consolidação de uma linguagem moderna, né? esse purismo de linhas, essa sensação, muito linda, pode passar. Olha que lindo! Volta, Lucas, eu quero que vocês vejam que obra clássica, que obra clássica. É esse húngaro, né? Laszlo, Morroli, Nadir. Gente, que artista! Olha só, olha as cores, e se vocês fizeram estudo também aqui de linhas, como é estudo de linhas? É você sobrepor linhas sobre esse desenho e encontrar a trama ordenadora, que a gente faz muito isso em projeto, certo? Você vai encontrar toda a lógica modular tão pregada por Le Corbusier que a gente vai estudar no livro Le Modulot, certo? Le Corbusier, que estava lá na França, que nasceu na Suíça, não era professor da Bauhaus, acompanhava o pensamento construtivista russo também. E estava tudo interligado, entende? E essa obra do Morroli, Nadir, vai estar muito presente nessa modernidade, na paleta de cores, olha que suavidade, fantástica, pode passar. A Bauhaus é muito clássica. E olha só, as esculturas feitas na Bauhaus, na segunda fase, são totalmente russas, não é? Vocês lembram daquelas esculturas que eu mostrei do Tatlin? E aqui, como está presente? Pode passar. a própria escola, que é de uma pureza, esse edifício é uma obra clássica da modernidade, usa a planta toda modulada, livre, essas vigas, marcando a platibanda, esses panos de vidro, está certo? Que vão influenciar vários projetos. Eu não sei se o Wilson está aí, o Wilson desenhou, para mim, redesenhou a escola politécnica de Campina Grande, da Paraíba, que hoje é o centro de humanidade da Federal de Campina Grande, que está muito descaracterizado. Mas, quando você vê o projeto de Itomaia Neto para a Politécnica e relaciona com a influência da Bauhaus, é incrível, porque esse tipo de arrumação, de disposição, de implantação, de solução volumétrica, vai influenciar, minha gente, todos os arquitetos modernos, todos, bebiam na Bauhaus, todos, sem tirar nem pôr, pode passar. Olha só, que leveza, que transparência. O que é transparência? É diálogo entre exterior e interior. Você está dentro da escola, vendo fora, você está aqui fora, vê quem está trabalhando lá dentro. Gente, essa volumetria, ela é muito atemporal. Ela é feita em 1925, e hoje, se eu visse um prédio desse, seria altamente contemporâneo. e olha só a solução que o genial Gróprios fez, soltou do solo, rasgou, e o edifício parece começar daqui, dessa viga, né, que marca essa caixa volumétrica, e que fica como se fosse uma grande luminária. Hoje, os arranha-céus não são mais, nada mais do que isso, né, parte desse princípio. pode passar. Ô, professora. Oi. Podemos considerar que essa parte do uso dos vidros, das vidraças, elas são oriundas do Bauhaus ou da arquitetura anterior, proto-moderna, da influência para o moderno. Seria qual? Os grandes panos de vidro são Bauhaus, Bauhaus, porque o arte-decor, ele começa a rasgar, mas ele não rasga totalmente, ele não usa ainda as fachadas livres, ele usa mais janelas verticais, e usava muito basculante, lembra? E janelas de canto. Agora, na Bauhaus, as grandes vidraças, os grandes panos, eles tomam conta, certo? O segundo diretor, esse, o Hans Mayer, certo? Como ele era muito marxista, ele era muito influenciado pelo pensamento russo, ele quer trazer arquitetura russa para dentro da Bauhaus. Isso não foi bem visto, porque o resultado não foi muito bom, certo? E tanto que ele durou pouco, pode passar, porque ficou uma coisa pesada, foi tipo meio que retrocesso. E ele projeta, esse edifício, um conjunto de apartamentos que era para reconstrução alemã, está certo? Lembra muito os conjuntos habitacionais nossos, que são influenciados por essa arquitetura funcionalista, racionalista, mas vejo que é uma arquitetura muito sóbria, muito rígida, sem muito trabalho plástico, que o Hans Maia tinha essa característica. Por isso, ele não foi muito bem como professor, como diretor, enfim. Agora, essa foto é belíssima, em preto e branco, com o carro, engraçado, o carro ainda com design, a máquina era super nova naquela época, os carros eram uma novidade, mas o edifício é muito mais atemporal do que o carro, pode passar. Agora, esse jogo de volumes que ele faz aqui, eu achei bem interessante, para esse estudo de habitação de interesse social, esse jogo de volumes com sacadas, achei muito legal, certo? E eu vejo muita influência disso nos arquitetos contemporâneos, como eu falei, como no Aravena, como naquele indiano, Lucas Ivanil, que a gente viu em tal, que ganhou o Prinsky, fazendo arquitetura social na Índia e no Paquistão, aqui a gente vê imigrantes usando os espaços, pode passar. E a terceira e última fase, que é a fase do Mies, onde errou, aqui Mies está numa foto quando ele era novo, o Mies a gente vai estudá-lo a fundo, o Mies era muito sério, muito circunspecto, era diferente do Gropos, que era mais aberto, Mies gostava do charutão, de tomar uísque, dormir até meio-dia, não vão fazer isso não. E agora dizia, era altamente detalhista, ele dizia que Deus estava nos detalhes, ele dava assim, uma importância ao detalhe incrível. eu gosto muito do texto do Kenneth Frampton, no livro Estudos da Cultura Tectônica, das análises que o Frampton faz da obra do Mies, eu acho fantástico, porque o Frampton consegue caracterizar a arquitetura do Mies, que é muito um retrato da sua personalidade, do seu caráter. O Mies, ele vai ser uma figura importantíssima na BAUS, e também, não só na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos, certo? Porque ele vai para Chicago, e lá ele vai projetar obras maravilhosas, não só em Chicago, mas também em Nova York, certo? que a gente vai estudar nas próximas aulas. Mas Mies é realmente o concurso, e é um das figuras mais importantes da modernidade oriundo da Bauhaus, foi diretor, foi professor, e fez obras importantes ali, pode passar. E Mies é isso, Mies, ele, a frase dele que é uma frase que não é dele, é de um filósofo alemão, mas ele traz para si, ele adota como seu slogan, menos é mais, less is more. E eu acho que isso é um preceito que ele conseguiu implantar na Bauhaus, trouxe para sua vida profissional, e trouxe para a modernidade. A arquitetura moderna é isso, menos é mais. Quanto menos elemento, quanto mais simples, quanto mais sóbria, quanto mais clássica, mais equilibrada, mais harmoniosa. E é isso, e a Bauhaus, ela, com essa leveza, essa transparência que a gente vê nessa imagem espacial, que muitos chamam permeabilidade, que é visão, visão, diálogo, exterior e interior, através desses grandes panos de vidro, trazer a luz, trazer a paisagem, trazer o externo, o lugar para dentro do espaço, isso é fundamental, essa transparência. e também a parte do design, que são móveis limpos, cleans, que revolucionam toda a arquitetura de interiores e de design. Pode passar. Eu acho que está acabando. E aí ele vai projetar o pavilhão de Barcelona, que é de 1929, que foi projetado para uma feira que a gente vai ver de países, cultura, foi desmontado e depois remontado anos depois. Essa obra é um clássico, eu gosto muito desse pavilhão do Mies van der Rohe. Eu estudei lá em Barcelona, quatro anos e pouco, e eu sempre ia ir no pavilhão de Mies, porque é uma obra que dá um prazer visual vê-la, que é incrível. A gente vai estudar melhor também lá na frente. Pode passar. E ele vai para os Estados Unidos, o Mies, né? E lá, ele, em Chicago, tá certo? Vai projetar obras importantíssimas, como o ITT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, certo? E o Grópius vai para Harvard, olha só, o Grópius não era pouca coisa, não, certo? Vai para Harvard e eles, quando chegam, o Breuer fica em Los Angeles, Schindler, Noitra, que a gente vai estudar todos eles, Noitra, Schindler, Breuer, certo? A gente vai estudá-los mais afinco, certo? Com mais profundidade. Mas todos saem da Alemanha, porque o louco do Hitler persegue dizendo que eles são comunistas, manda fechar a escola, diz que eles têm vínculos judaicos, certo? E começam a perseguir todos, certo? Mas eles, migrando para, principalmente, para a América do Norte, vão ali levar um novo, essa nova arquitetura que vai se chamar lá estilo internacional, ou international style, que é a mesma coisa, né, de que modernidade. A modernidade bauhausiana, ao chegar na América do Norte, recebe essa titulação, estilo internacional, certo? E eu acho que é isso, acho que é o último, se eu não me engano. Vê, Lucas, as contribuições, né, dela, a gente, eu acho que já viu bem isso, no design, na parte de interiores, tá? e a bibliografia, minha gente, ela vai estar aqui, tá certo? No final dos slides, para vocês, se quiserem, ver livros sobre isso. Tem muita publicação sobre a Bauhaus, certo? Muita, tem muitos sites, Instagram, eu aconselho a vocês seguirem Instagrams da Bauhaus, porque sempre está saindo notícias, o ano passado, teve o centenário da Bauhaus, 2019, saiu muita coisa legal, então deve ter aí na rede muita coisa boa, certo? Então vocês podem entrar, pesquisar, ver, quando vocês estiverem assim, de bobeira, façam isso, que é legal, para, para acrescentar o conhecimento a isso que eu mostrei aqui hoje, tá joia? Você tem alguma pergunta? Eu tenho, professora. Oi, Evandro. Logo, logo no começo da aula, eu já comecei a, fiquei pensando sobre a plasticidade, na Bauhaus, que foi algo que eu notei, ou foi fácil de perceber, nos arquitetos que a gente estudou, nas aulas passadas, certo? Aí eu fiquei pensando aqui, tanto é que a senhora até falou sobre neoplastismo, isso. Aí eu queria saber a diferença, se há plasticidade na Bauhaus, enfim, é isso. Sim, na verdade, a Bauhaus é um somatório, a Bauhaus, ela, ela pega essas influências, certo? Russas, holandesas, certo? E também europeias, porque estava na Alemanha, ela estava lá, né? E hoje a Alemanha é a maior potência, né? Europeia, e naquela época também já era. Berlim e Paris eram as principais cidades europeias do século XX, o primeiro filme foi feito em Berlim, as primeiras fotografias foram feitas em Berlim, então a Alemanha já era muito vanguardista, sempre foi. E então, e quando a pessoa é vanguarda, é vanguarda, ela sabe receber as influências, ela é cosmopolita, o que é ser cosmopolita? O que é ser cosmopolita? O que é uma cidade cosmopolita? O que é um país, né? Que tem essa visão. É um país que sabe receber as pessoas e sabe receber essas influências. E aí, quando recebe essas influências, fica criativo. E hoje que a gente chama economia criativa, cidade criativa, no urbanismo contemporâneo, e Berlim era uma cidade criativa, como Paris. Hoje, hoje no urbanismo se chama, tem, né? Cidade criativa. Se a gente levar esse conceito para aquela época, Paris e Berlim eram cidades criativas. Que elas, todas as pessoas queriam ir ou para a França, Paris, ou para a Alemanha, Berlim. E quando se falava em estudar artes, naquela época, ou ia para a França, lá, ou ia para a Alemanha. E a Alemanha para onde? Para a Bauhaus. E lá na Bauhaus, pegava aqueles professores, como ela está mais lá no norte, lá em cima, ela pegava húngaros, russos, está entendendo? Poloneses, alemães, e todo mundo, suíços, e iam para lá, dar aula. Então, na verdade, a Bauhaus era um caldeirão cultural, uma efervescência, está entendendo? De criatividade. atrair os bons, os grandes pintores, os candinsky da vida, russos, que eram bambambã na Rússia, ia para a Alemanha. Porque lá ele tinha receptividade. De certa forma, hoje, sabe onde acontece isso? Com cidades americanas, que atraem indianos, paquistaneses, chineses, nas grandes universidades norte-americanas. Harvard. Harvard é um Bauhaus, hoje, comparando assim, está entendendo? E tanto que Harvard abrigou quem? Grófios. Por quê? Com toda crítica que a gente faz à cultura norte-americana, não é a cultura, mas a política hoje está triste, com esse trampo, mas, tipo assim, nos Estados Unidos, as universidades norte-americanas, que são consideradas as melhores do mundo, elas têm esse pensamento cosmopolítico. E você pode ver que cidades que são assim, como Paris, Barcelona, Barcelona é cosmopolita. Muita gente vai para lá. Eu mesmo fui para Barcelona por quê? Porque lá tinha brasileiro, tinha italiano, tinha argentino, tinha chileno, tinha gente de qualquer lugar. e essa mistura acaba criando um dinamismo na cidade de retalhos culturais que criam uma linha própria, criativa. Entende? E era isso que acontecia na Bauhaus, esse caldeirão de criatividade. Certo, Havana? E alguma pergunta mais? Professora? Uma pergunta. Oi, Fábio. escute, a gente tem uma influência do arte-decor aqui com construções do arte-decor proto-moderna e também temos construções modernas. Tem alguma influência desse estilo das casas de Bauhaus integrada para decoração, a parte externa, interna, luminosidade, etc., aqui diretamente no Brasil? E como a gente poderia utilizar isso também para a parte dos projetos? Olha, Fábio, só tem, certo? Tanto que o grupal, nosso grupo de pesquisa, né? Arquitetura e Lugar. O forte do nosso grupo é a modernidade, projetos e modernidade, arquitetura e modernidade, patrimônio industrial e modernidade, é tudo modernidade. E no Brasil, isso é muito forte, certo? A gente vai estudar durante a disciplina essa influência e eu começo, por isso é que eu começo falando da Bauhaus, dos mestres estrangeiros, né? Para chegar no Brasil. Quando a gente chegar no Brasil, tu vai ver como isso é forte, muito forte. E aí vindo, Europa, Estados Unidos, Brasil. Quando a gente chega aqui no Brasil, aí tem a escola carioca, a escola paulista, a escola do Recife. E aí a gente pega Campina Grande, que a gente tem pesquisado profundamente. Gente, Campina Grande, é impressionante a quantidade de modernidade. Eu tenho estudado modernidade em Recife, em Teresina e em Campina Grande, cidades onde eu morei e moro, e dialogo, né? E é impressionante o acervo campinense, certo? E, inclusive, tem casinhas, Fábio, aí em Campina Grande, que são, assim, muito influenciadas ainda pela arquitetura da Bauhaus mesmo. Quer dizer, que é bem proto-moderna, entende? Que tem... É um decor mais limpo, não é um decor como aqueles que a gente viu. Inclusive, eu vou pedir para vocês, tá certo? Verem se na cidade de vocês tem alguma casa, alguma obra meio Bauhausiana com o que vocês viram aqui, que é essa coisa mais cubista, mais limpa, sem ornamento, que não é decor, mas também ainda não é moderno clássico. Porque vocês vão ver o moderno clássico, certo? A gente pode considerar a escola Bauhaus, a escola, uma modernidade clássica. Mas as casas do Hettfeld, as casas, a casa protótico, ela é transição, ela é um moderno ainda proto, ainda bem inicial. Proto é o que está começando. Certo, Fábio? Vocês vão, quando andarem pelas cidades de vocês, vocês fiquem prestando atenção para ver se ver pano de vidro, os edifícios, como são. Sabe o que eu acho legal o tal quatro? E os tal, né? Porque a gente aprende a olhar arquitetura, aprende a ver arquitetura. E dizem assim, ah, isso aqui é legal. Ter a sensibilidade do olhar, entende? De perceber, de mirar, né? de ver o detalhe, a solução, se a planta é modulada, se o volume é puro, certo? Então,